Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal da MOLI! E hoje estamos com o pé na estrada! Esse vídeo vai ser em formato de vlog, nós estamos indo para a cervejaria Quera, que fica em linha nova, a 73 km aqui de Cachoeirinha, em torno de 1h15 demora a viagem. Hoje está fazendo bastante calor e lá é um local muito agradável, tem lugar para MOLI se banhar também, vocês vão ver, é muito lindo lá. Chegamos, já estava tocando uma musiquinha e a gente gosta de, antes de abrir, na verdade, a gente já conversou com os proprietários, porque ainda não está funcionando, no caso a copa, nem a cozinha, mas o gramado ainda está mais livre, não tem tantas pessoas, a gente pode soltar a MOLI para ela se divertir. Como vocês podem ver, é um lugar muito lindo, um pátio enorme, acho que são em torno de 3 açudes. E a gente solta a MOLI, porque está vendo que não tem ninguém por perto, porém a gente deixa uma corda de 20 metros nela, para a gente poder pegar ela, enfim, se ela fugir do controle, até porque lá para o outro lado tem a rua e tudo mais. Mas pode ver que ela se diverte muito, corre bastante. Ela achou alguma fruta. Aquela que ela só comeu o carecinho, aquela vez. Vamos! Ela ama correr atrás dos quero-queros também. Aí a gente sempre fica cuidando de perto, né, para essa corda não enroscar em nada, enfim, ela acabar não levando algum trancaço. Não, não levam. Não levam. Vem, vem, vem. Vem, vem! Vem, vem, vem. Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Pega! Pega! Pega, vai! O que é isso? É isso? Que linda! Meu Deus, amor! A gente incentiva bastante ela a entrar Até porque foi aí, nesse local Foi a primeira vez que ela mergulhou Foi meio que no susto Ela saiu correndo atrás de um quero-quero e caiu no açude Então tu vê que ela fica ali no rasinho Ela ainda não tá indo nadar pelo açude Mas já tá ótimo, né? Se refrescando, ficando feliz A gente fica também Depois então de brincar bastante Nós aproveitamos pra almoçar No local Eles têm várias comidas e chope A mamãe ficou de piloto na volta, né? Vocês já viram, ó O lugar é muito lindo Enquanto a mola seca A gente fica aí sentado, come Espera um pouquinho Depois eu dei mais uma caminhada Com ela lá embaixo E é esse o nosso passeio Preferido Do momento E assim a Molly volta Capotada Era um dia muito bonito, né? E é isso o vídeo de hoje Se vocês puderem aí se inscrever A gente agradece muito Tá começando agora o canal Temos ideia de compartilhar Muitos vlogs, dicas, comportamento Então segue a gente aí Se inscreve Curte se puder o vídeo Sempre ajuda o canal pequeno, né? Que tá começando agora Muito obrigada a todos Um grande beijo E até a próxima